A Foco produtora e o Clube Náutico Tapense não param E dia 12 de novembro, vamos pagodear com Vaguinho e Banda E mais, os melhores DJs tocando as mais pedidas 12 de novembro, a tua festa é no Clube Náutico Tapense Com a Pagodeira da Foco Confira a agenda do final de semana de Tapes Nesta sexta tem Vaneira Universitária na Planet Dance Damas liberadas até a uma, agitando a galera Sangrinho DJ, DJ Kevin, DJ Gui e DJ Teta No Aldeia Pub tem Disco Party Vol. 2 Tocando pop e rock anos 70, 80 e 90 No Sindicato, no sábado, tem Banda Geração Milênio A Foco produtora promove a pagodeira com Vaguinho e Banda No Clube Náutico Tapense No Parador tem Marcos Rigolo e Grupo Quinto Marancial E a Infinity Club tem a Festa Azar em Open Bar No Campo Recanto da Lagoa Se você tem o evento, envie o vídeo para a nossa redação Para o e-mail redação.alagoatv.com Ou para o nosso WhatsApp pelo número 999303734